Ah, meus amores, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é terça-feira, dia 1º dos 6 de 2021. Vamos agradecer ao Papai do Céu por esse dia maravilhoso. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia. Protejo meu papai, a minha mamãe, os meus amiguinhos, as minhas filhas e toda a minha família. Amém! A melhor ação é amar, a melhor ação é amar. Quem não ama não sabe o que é reza, a melhor ação é amar. Palminhas, palminhas, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Para cima, para baixo, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. De um lado para o outro, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Para frente, para frente, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. De leve, de leve, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Muito bem, vamos para o outro, nós vamos bater, depois as mãozinhas para trás esconder. Muito bem, vamos para a nossa atividade. Pega lá o seu livrinho na página 17. Que legal, gente! Que parecia a gente bonita. O orgulho do lugar onde moro com os meus pais. Podemos jogar lixo na rua? Não! E tem a papelzinho, garrafa pé de jogar no rio ou na praia? Também não! Lugar de lixo é no lixo! Presta atenção aí nessa cena. Vocês irão marcar, fazer um X na garrafa plástica jogada no chão. Olha só, gente! Jogar uma garrafa no chão, pode? De jeito nenhum. Depois vocês irão colocar um papelzinho amassado dentro do cesto. Muito bem! E agora vocês irão circular a pessoa que está sendo gentil em ajudar a idosa para passar a rua. Muito bem! Agora vocês irão fazer uma colagem de um coração embaixo da bandeira. Já do nosso país. Imagina o nosso país aqui. O Brasil! Quais são as folhas da nossa bandeira? Verde, amarelo, azul e branco. Muito bem! Feito isso, vamos para a página 18. 18, 1 e 8. Olha só! Se essa rua fosse minha, vocês já ouviram essa música? Pergunta para mim aí cantar. Vamos agora para a página 19, 1 e 9. Preste bastante atenção. Vocês irão ajudar o Luca a colocar os números nas moradias. Para isso, preste muita atenção. A casa amarela de número 2 é a do Enzo. A do Lucas é a de número 4. E a Rafaela mora no prédio, ao lado da casa do Lucas. Olha que legal! Você vai adivinhar o número do prédio. Presta bastante atenção. O que número vai ser o do prédio? Depois do quadro, quem é que vem? Número 5. Muito bem! Escreva aí o número 5. A casa verde, ela está sem número. Vocês irão colocar. Então, já tem o 5 no prédio. A farmácia é o número 6. E a casa verde é o número 7. Muito bem! Com a sua família, observa as cores, as formas e o número das casas dos vizinhos. Preste bastante atenção. Quantas casas há aí na rua? Vocês irão contar e colocar o número. E quantas janelas há no prédio? Conta quantas janelas que coloca aí ao lado. Beijo e fiquem com Deus!